Atenção União do Norte, a Secretaria Municipal de Assistência Social em conjunto com as demais secretarias do município e parceiros estará realizando mais um grande mutirão suas na comunidade de atendimentos e orientações na área de assistência social, saúde, com médicos e vacinações jurídica, agricultura, regularização urbana, vacinação antirrábica e diversão para as crianças A diretoria da OAB estará presente mais uma vez em parceria com a Prefeitura Municipal de Português de Azevedo para consultas, dúvidas jurídicas, estaremos lá presentes à disposição da população Iremos estar fazendo presente juntamente com a nossa equipe técnica, onde iremos estar fazendo uma consultoria e como a Secretaria nossa é de Agricultura, Indústria e Comércio, também estamos em parceria com a Associação Comercial onde nós iremos fazer várias consultas, certidão de CPFs também, de forma gratuita uma forma de nós enaltecer e enriquecer também o evento da Prefeitura Municipal com essa grande parceria de Associação Comercial e Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio E a Secretaria de Saúde estará levando os seguintes serviços consulta médica, teste rápido de HIV, sífilis, hepatite e hepatite C não precisa estar em jejum para fazer esses testes rápidos o resultado sai em 15 minutinhos estaremos realizando preventivo para as mulheres, vacinação para as crianças, adultos, gestantes, idosos estaremos também fornecendo vacinação antirrábica para os animais também na quadra da escola estaremos orientando a população sobre tabagismo, saúde do homem e vários outros serviços também serviço de regulação, vamos estar com a equipe da regulação também lá para estar orientando a população sobre os exames que estão agendados e orientando é importante que a população para participar dessa ação esteja com os documentos carteira de vacina, que é super importante cartão do SUS, comprovante de endereço, documento com foto e o cartão do NIS também, do Bolsa Família, para estar realizando a pesagem já foi feito todo o levantamento lá de União do Norte já foram demarcados todos os terrenos agora no próximo dia 20 nós vamos estar lá, pegando a documentação, a comprovação das posses dos terrenos para a gente estar fazendo o cadastro, para posteriormente a gente estar entregando a tão sonhada escritura para a população quem tiver, gente, interesse, por favor, leve seus documentos, leve seus documentos de posse para que a gente possa estar fazendo esse cadastramento, não fique de fora, aproveite a oportunidade como todos os anos nós tivemos na União do Norte, fazendo esse mutirão e esse ano levando mais atendimentos, todo mundo aí preparado todo mundo motivado para fazer um mutirão com sucesso e nós vamos estar aí com todos os atendimentos das secretarias secretarias de saúde, de tributos, CPF, identidade o Bolsa Família, corte de cabelo vamos estar com brincadeiras lá para as crianças, com cinema a OAB fazendo atendimento também a distribuição de remédios vamos estar com muito atendimento na saúde então que as pessoas venham, se empenhem, se preparem nesse dia 20 os ônibus vão estar passando nos travessões para trazer as pessoas a equipe toda está aí preparada para te dar um ótimo atendimento e depois também estaremos aí nos outros três dias nós também estaremos nos travessões da Antônio Soares e da Nova 1 e da Nova 2 mas dia 20 não esqueça, venha para ser atendido toda a União do Norte ali vai ter um atendimento especial aqui pela nossa prefeitura de Peixoto de Azevedo atendendo o nosso município e aí a